Vamos trazendo o grupo de danças veterano do CTG Imigrantes de Tradição que apresentará as danças Chorosa, Chimarrita e Tirana do Lenço Bom senhores, aqui de Caxias do Sul, o grupo de danças veterano do CTG Imigrantes de Tradição Bom senhores, aqui de Caxias do Sul Bom senhores, aqui de Caxias do Sul Amém. 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 É o final. Vou cantar na cima Rita Que ainda hoje eu não cantei Deus lhe deu muito à noite Que ainda hoje não lhe dei Amém. 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 A Ximari, a Ximari Tandagui Assombrasseu louco, entrando o Ximari A Ximari Tandagui Ponte nove caiu nesta casa Tanta gente, ninguém viu Morreu um infeliz passarinho Dentro de sua gaiola Ai, meu nome não vale nada Adeus, meu bem Vou-me embora A Ximari Tandagui 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 Amém. 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 Foi a apresentação do grupo de danças veterano do CTG, Imigrantes e Tradição.